Chama, chama, chama que chama, rapaziada. Seguinte, rapaziada, bora continuar essa sériezinha aqui de Plank vs Zombies 1. Esse jogo maravilhoso, tá? Então vamos, sem muita enrolação, continuar lá as fases, der o telhado, né? E dessa vez vamos desbloquear, sei lá que porra é essa, mano. Parece um couve-flor, alguma parada assim, tá? Cara, eu acho que essa fase aqui é normal, né? A última fase foi de desafio muito louco, é normal. Vamos ver quais são as plantas que eu vou utilizar aqui. A gente já definiu que é importante isso aqui. Isso aqui é importante pra caralho, inclusive. Deixa eu só ver qual é esse. Que porra de bicho é esse, cara? Ele tá com umas almôndegas aqui, alguma parada muito louca ali. Eu não sei identificar o que é. Tá, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Isso aqui a gente não testou ainda pra ver se é importante. Cadê o solzinho? O solzinho é importante pra caralho. Deixa eu ver o que mais é importante. Cara, essa abóbora aqui é nice, sim, né? Dá pra colocar ela pra defender os bichos, cara. Eu vou levar essa porra aí. Deixa eu só ver o que mais tem aqui. Isso aqui eu não testei ainda. Vamos colocar aqui, vai. A gente pode colocar. Cara, essa estrela aqui a gente já notou que é inútil, né? Não serve pra porra nenhuma. Agora, de resto, cara, essa planta aqui ajudou bastante, hein? Eu não sei se é nice, hein? Acho que vou colocar isso aqui. Porque isso aqui pode ser tipo a merda ali. Você bota ali e já resolve, tá ligado? É tipo vrapet vrupt. Tá, vamos assim. Acho que é assim, tá nice, tá? Vamos começar naquele esquema mesmo. Vamos aqui, solzinho dos irmãos. E é isso, velho. Vamos tentar manter a calma aqui. Eu estou preocupado com aquele zumbi da um mundo. Ele parece um pouco ameaçador. Porém, é aquela coisa lá. É ameaçador, porém, no final dos contos, pode ser que seja de boas lidar com ele. Cara, eu sempre pego uma planta nova, mas eu tenho medo de colocar. Porque, pô, é 50 sózinhos que eu vou gastar aqui à toa. Vai que essa planta aí é uma bela de uma bosta, entendeu? Eu fico com esse receio. Esse que é o grande problema, de ter plantas novas. Você não sabe se o bagulho é bom ou ruim. Eu devia ter parado pra ler, na real, o que essa planta fazia, inclusive. Acho que era mais safe. Deixa eu aproveitar e colocar aqui. Acho que vou colocar o repolho, né? Ó, um milho puta. Vai milho puta mesmo. No caso de catapulta, tá, rapaziada? Não pense aí besteira, não. Que não é bom, não, hein, rapaziada? Cara, ele vai destruir meu vaso, né, velho? Ele vai destruir... Opa! Eu gostei pra cara. Aí representou a firma, meu querido. Aí representou a firma. Mas ele vai destruir de qualquer jeito meu vaso. Porque essa porra aqui não mata nunca, velho. Não mata nunca. Representou, porém, daquele jeito, né? Olha isso. Não mata, não mata. Literalmente esse milho no mata, velho. Pelo amor de Deus. Perdi 50 bagulho ali. Aí é foda, velho. Aí já começamos bem pra caralho. Tem que colocar esse milho antes, tá ligado? Tá, eu vou lotar de milho aqui por enquanto. Porque a ideia é... Ó, coloquei no lugar certo ainda. Foi estratégia, filho. Aqui nós já pensamos onde que o zumbi ia aparecer. E deu muito bom, tá? No fim das contas, deu muito bom. Tá, é dois bagulhinhos ainda. Dá pra lidar com isso aí, hein, rapaziada? Dá pra lidar de boas com isso aí. Deixa eu só ver. Cara, eu quero muito testar esse alho, na real. Porém, sei lá, velho. Eu tô com medo da bosta. Deixa eu só montar minha defesa primeiro. Já tá vindo o tiozinho ali que nós não gostamos, né? Já tem que aumentar um pouco a defesa aqui. Já quero colocar um lança-repolho aqui. Só que eu tô precisando de solzinho. Vai, produção de sol. Beleza, tranquilo. Coloquei. Nice demais. Vamos trabalhar agora e colocar esses potinhos aqui de volta. E eu já tenho que começar a pensar a melhorar minha estratégia, tá? Eu espero que esse cara aqui resolva o carinha lá da Almúndega, velho. Até agora, sinceramente, eu não sei o que ele faz. E, sinceramente, eu não quero descobrir ainda. Cara, velho, esse... Esse milho não tá representando não, rapaziada. Esse milho definitivamente não tá representando, velho. Tô pensando em tirar ele nas próximas jogadas. Apesar que ele é bom, porque ele também atira por cima, né? E essa fase aqui, aparentemente, isso é importante. Agora, o quão importante é, eu não sei. Porém, é importante, no fim das contas. Pelo menos ele resolve alguma coisa. Aparentemente, cara, pelo menos jogando aqui, eu tenho a sensação que esse milho, ele é... Ele é mais efetivo no segundo game. Aqui, nesse aqui, eu não tô achando tanto assim, não. Tá? Por favor, mata esse cara aqui, que eu agradeço demais. Mas, já matou, pelo menos. Já tá representando já alguma coisa. Ah, eu não vi se tinha zumbi do balde, né? Pelo menos, se não tiver, tá nice, hein, rapaziada. Eu vou deixar preparada essa abóbora aqui, porque se aparecer aquele tiozinho, ela já mete uma abóbora nele, velho. Aqui não tem esse papo, não, velho. A gente não espera dar merda, não. Já acelera, já. Eu vou começar a colocar mais esse aqui, que eu acho que é interessante de colocar aqui na parte de trás, né? Colocar essa defesa aqui, mais ou menos. Acelera aqui. Já coloca aqui, que a ideia é a gente ir rapidão mesmo. Porque eu já quero essa defesa no grau, já. Porque a gente vai chegar na primeira grande horda, né? Provavelmente aquele tiozinho da Almondega vai vir nela. Então, eu quero deixar bem forte, pra pelo menos tentar evitar o inevitável, né? Tentar evitar o inevitável é foda também, né, mano? O cara tá tentando filosofar aqui, mas só tá falando merda, no fim das contas. É o padrão aqui de qualidade dos vídeos. Calma aí, representa aí, meu querido. Eu tô querendo jogar aquele Plante vs. Zombies lá, o Guardian Warfare, né? Eu já tô prometendo um tempinho pra vocês. Porém, eu quero fazer ele em live, rapaziada. Porque já tem série demais no canal aí. Assim que acabar essa série do Plante vs. Zombies, eu não sei se eu vou continuar do segundo também. Eu tenho algumas séries que eu quero dar continuidade, tipo, Call of Duty Zombies, algumas coisas interessantes aí, tá pra rolar, hein, rapaziada? Inclusive, eu convido todos a se inscreverem aí no canal. Cara, eu vou aproveitar essa galera aqui. Vamos meter esse alho aqui. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz aí. Vamos deixar ele ali de boa. Puta que pariu. Tá vindo um bicho ali. Cara, eu vou colocar esse alho aqui. Eu não sei o que ele faz. Porém, se ele fizer alguma coisa, tá valendo, mano. Eu vou meter esse alho, mano. Eu não tô nem aí. Cara, ele tá atacando minha planta, velho. Ele estacionou ali e tá atacando minha planta. Pula nele, vai. Otário! Porra, o cara estacionou ali e tá atacando minha planta. Agora ele não esnotou o que ele faz. Ele ataca de distância, velho. Agora, a quantidade de dano que isso aí dá, aí eu já não sei. Tá, vamos ver se esse alho representa alguma parada aí. Então botamos aí, deixa aí e tá de boa, né? Tá, deixa eu colocar mais... Cara, não sei se eu coloco mais milho, porque acho que quanto mais milho o cara toma no furico dele, acho que é melhor, hein? Vamos colocar mais isso aqui que eu preciso de dano, velho. E a bota isso aqui que é pra lidar com esse tiozinho. Tá, foi muito bom ter trazido esse tiozinho, cara. Literalmente, foi muito bom ter trazido esse... Acho que é uma abóbora. É uma abóbora esse aqui. Eu não lembro o nome desse treco aqui. Caralho, esqueci agora o nome dessa parada aí. Tá, vamos mudar o nome dele de... Sei lá, velho. É abóbora isso aqui. Todo mundo tem outras versões de abóbora, né? Abobrinha, na real. Pelo menos é o que aparece aqui pra mim. Eu não sei se o nome de fato é abobrinha, tá? Mas pelo menos aparece abobrinha, que pelo menos minha avó fala que é abobrinha, né? Então, eu não saberia o nome específico. Cara, o bom é que ele tá vindo tudo no mesmo lado. Então é só tá aqui de boa, tá ligado? Tá vindo tudo no mesmo lado, então a gente já resolve desse jeito. Ah, ele matou minha planta, filha da puta, velho. Bota aqui de volta isso aqui. Notando que a produção tá caindo ali, é foda, velho. Bota isso aqui aqui. Ó, o mal é se ele vier de outro lado. Aí eu já vou ter que ter preparado um vasinho e esse tiozinho. Oi, nice demais. Dá-lhe no zumbi. Ele tá bem pra caralho, pô. Tá representando isso daí. Eu não sei ainda o que esse alho faz. De verdade, eu ainda não sei o que esse alho faz. Calma aí. Eu vou deixar preparado aqui no grau. Ele veio aqui, ó. Faz assim. Sablau! Cara, isso aí foi muito bom, cara. Trazer esse bicho foi bom demais, tá, rapaziada? Foi bom demais, porque senão ia dar uma merda. Tão grande, velho. Mas tão grande. E não ia dar nem pra notar. Ih, o cara comeu o alho. Ah, ele mudou de lado. Que merda de alien, velho. Porra. Porra que tem bosta, velho. Esqueci de mudar a minha câmera de novo. Eu sou muito burro, tá? Porque eu mergotei que ficar aqui embaixo do Plante vs. Ombro. Porém, eu já tava gravando outros vídeos. Aí você já vai no embalo. Aí é foda, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeozinho do nosso querido Plante vs. Ombro. Eu nem sei o que essa planta faz. Deixa eu ver. Protege. Não sei o que é. NERBIS. Alguma coisa de cataputa, velho. Ela protege algumas coisas das plantas. Ela deve ser algum tipo de planta de proteção, né? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele gostei. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva-se no canal. Aí você não é inscrito, meus queridos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Nossa. Calma aí. Um grande abraço. Fui, meus queridos.